Sempre quando a gente briga Você me manda embora Mas eu sei que chora Eu sei que chora Eu sei que chora Ai, ai Mas dessa vez Quando me deram dar Eu vou te dar um beijo Quando me deram chute Eu vou te dar um abraço Mas não vou deixar Nosso amor acabar Ai, ai Vamos lá Fazer amor Debaixo do cobertor Desconda sua raiva Em cima de mim Assim bem gostosinho Assim bem gostosinho Vamos lá Fazer amor Debaixo do cobertor Desconda sua raiva Em cima de mim Assim bem gostosinho Assim bem gostosinho Em cima Em cima Eu sei que quando a gente briga Você me manda embora Mas eu sei que chora Eu sei que chora Ai, ai Eu sei que chora Ai, ai Mas dessa vez Quando me deram um tapa Eu vou te dar um beijo Quando me deram chute Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Mas não vou deixar Nosso amor acabar Ai, ai Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Desconda sua raiva Em cima de mim Assim bem gostosinho Assim bem gostosinho Em cima Em cima Em cima De mim Não vou deixar Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Legenda Adriana Zanotto